salve salve galera e turma vídeozinho rápido para vocês vídeos que a galera tá pedindo muito no canal as galinhas o pessoal tá pedindo muito para mostrar galera o tanque de lona tá aí a gente tá boa galera os peixes tá legal tá só o outro aqui ó mostrar vocês como é que tá que ela pediu muito cadê o tanque de lona tá aqui galera o tanque de lona ó que maravilha tá parecendo uma floresta ó para aí tem que dar uma limpada aqui urgente fazer uma limpada mas eu não liguei muito mexer aqui não daqui uns dias daqui uns dias não daqui nesse tempo aí vou fazer uma modificação sensacional aqui nesse tanque de lona galera é vou fazer uma modificação de 100% porque aqui só tem algumas matrizes e tem uma boa quantidade de alevinos aqui também que de vez em quando sempre eu pego alevinos aqui para revender galera mas tem muito peixe aqui ainda adultos eu creio que tem uns 100 110 peixes e 3 carpas aqui nesse tanque tem uma quantidadezinha boa de peixe ainda nem parece porque você tá coisa muito com esse tanque galera esse tanque já foi tem o que tem dois anos já tirei muito peixe muito peixe mesmo desse tanque tem uns dois anos essa lona ó mais ou menos já tá como vocês podem ver já teve muito remendo opa ali tudo é remendo galera ó lá para frente aqueles pontinho preto ali ó tá vendo tudo ali é remendo aqui ó ó tudo é remendo que eu já fiz muitos furos já teve essa lona também já é que meia veinha e a maioria dos furos é por causa do castigo das galinhas né olha para ali ó e dali as unhas delas unhas dela vai pegando lá piano e acabando com tudo tá aqui o filtro filtrozinho aqui do tanque tá bom vou pegar água lá no centro e joga para cá como eu expliquei já na fabricação desse filtro que eu já mostrei aí o vídeo completo para vocês não é um vídeo 100% é apenas um quebra galho galera mas é bom mas é muito bom desliguei na estante eu ligo sempre de madrugada fica aí pau quebrando aí quando dá umas umas oito horas desligo mas eu vou fazer um sistema sensacional aqui nesse tanque vai ficar só o ouro mesmo vai ficar outra coisa outro nível vocês vão ficar impressionado como é que vai ficar esse tanque vai ficar coisa boa viu mas para frente eu vou fazer esquema já comprei um pouquinho do material a pessoa tem que ir comprando uns pouquinho vai comprando vai guardando vai comprando e vai guardando aí Deus vai ajudando vai dando tudo certo tá aqui a encanação que vem de lá da da caixa do governo a caixa do governo e quando ela é a caixa do governo enche mandar água para cá em vez da água desperdiçar vem direto para casa né como vocês podem ver ele já tá baixo o nível dele ali ó no sangrador tá vendo ali o sangrador conhece de lugar ladrão o nível dela no ladrão ó ele não tá no meio tá acima do meio entendeu tá acima do meio é uma vegetação bem bonita para lá só falar água pé ali ó tem até que tirar uma quantidade boa para das galinhas impressionante ó a batata aí galera sistema que tem batata é aqui ó ó só que a batata misericórdia se ela desce ali dentro mas não dá não a batata desceu ali rapaz só para aqui está vocês aqui ó ó ó ó ó ó a roça de batata aqui atrás ó ela foi ramando e ramando e ramando caiu para cá mas eu já deixei de propósito aqui porque as tilápia adora a folha dela a tilápia come a folha da batata demais turma é ótimo para elas também né tem muito peixe aqui ainda vou jogar sendo que eu peguei aquela remessa de peixe que eu tirei lá do outro tanque eu peguei daqui coloquei lá e já fiz a a despesca e já vendia os peixes tudo né turma muito top como vocês podem ver o Ale vindo batendo agora eu vou jogar ração aqui para vocês verem o peixe bora galera joga raçãozinha ó ó vocês verem ó tem muita levinha ó os grandes também ali ó a água tá bem verdinha eu gosto de água verde eu gosto de água água transparente não água transparente é danado para dar pepino água verde na água verde é mais tranquilo para a gente trabalhar engorda mais o peixe é só coisa boa água verde é só lucro é maior para trabalhar é melhor para você ter um equilíbrio legal dela agora água cinzada e a água transparente é mais complicado viu é danado para dar problema neste tanque tem umas deixa eu ver quantas espécies de plantas aquáticas aquáticas tem temos o água pé que é esse temos a verde rosa que é chamada também de escama de pirarucu que é aquela ali que tá coisando tem os alfaces olha ali tem a salvinha tá aqui pelo meio a salvinha pequenininha e tem uma salvinha gigante que é essa graúda aí ó e também tem a batata no meio ali ó tem muito peixe grande tem muito peixe grande aqui mas antes antes de eu fazer vai ser uns dois vídeos fazendo a modificação dois ou três vídeos que eu gosto de mostrar tudo com detalhes para você aprender entendeu para vocês aprender detalhe por detalhe aí eu vou fazer os dois ou três vídeos ensinando fazer o sistema do tanque ensinando fazer o filtro decantador todo sistema hidráulico também né aí eu vou ensinar tudo vocês mas antes eu vou fazer a despesca aqui e também vou mostrar vocês o tanto de peixe que tem aqui teve até uma despesca a última despesca que teve aqui rapaz foi peixe demais é só alegria aqui ó alevino tem até que tirar uma boa quantidade de alevino que está encomendado pronto galera final de vídeo aí como vocês podem ver o tanque tá trabalhando com força graças a deus tá dando lucro muito lucro ainda não tá parado pelo tanto que eu gastei com esse tanque galera a galera que já assistiu outro vídeo aí sabe aqui eu gastei apenas 85 reais para fazer um tanquezinho desse aqui e já deu muito mais mas muito não sei calcular quanto foi mas já deu muito lucro com certeza galera muito lucro mesmo tem que ser muito simples quem quiser aprender vou deixar o cardzinho aí ó um playzinho no finalzinho do vídeo aí que você vai clicar e vai direto para o vídeo ensinando passo a passo fazer esse tanque agora não galera o tanque agora já tá dois anos de uso aqui já tá meio acabadinho surradinho já pedindo outra lona mas eu não vou botar outra lona vou fazer outro esquema e você a princípio vai ficar aí aguardando esse vídeo viu turma então ó gostou do tanque vai lá e ó clica nos playzinho vai lá aprender a fazer esse tanque com detalhes tem um vídeo também ensinando fazer o ladrãozinho que é aquele ladrão não corre o risco de entupir e o tanque transbordar não tem esse risco não viu galera gostou deixa o like aí que é o nosso patrocínio é caro e vê esse like aí que é o nosso patrocínio patrocínio do canal é seu like escreve nesse currinho redondo que vai aparecer aqui fica com deus e até a próxima valeu turma